Ae DJ FF, tá lançando só as drab em, estourando desse jeito vai deixar as mina safada Ela bate, ela bate a buceta, ela bate, ela bate a buceta, ela bate e nunca esquece Bate a sapuseta, 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 sapuseta Fazer nude e bate back Bata a jota no meu pau Fazer nude e bate back Fazer nude e bate back O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Pina E rebola com vontade E rebola com vontade E rebola com vontade O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina E rebola com vontade A espadinha Careca Que vem ebolando De perna aberta Rodinha Adela Que vem ebolando De perna aberta A espadinha Careca Que vem ebolando De perna aberta Aê DJ FF Tá lançando só as braba hein Estourando desse jeito Vai deixar as mina safada